É galera, infelizmente eu gravei um vídeo de Pokémon Island, mas não deu certo. A gravação corrompeu, várias partes do vídeo ficaram fora de sincronia, como vem acontecendo várias vezes aqui no canal. E, bom, foi aí que eu percebi que Pokémon Island é um jogo muito mais do mesmo, né? Muito repetitivo, o jogo só tem a mesma coisa, não tem uma história pra seguir. Então, vocês não perderam praticamente nada, eu só capturei dois Pokémons, que foi um Sua Blue e um Fempy. O Fempy eu até tenho um vídeo dele capturado que eu consegui salvar, tô mostrando aí na tela pra vocês. Mas basicamente é isso que aconteceu, então vamos pro vídeo de agora. E se vocês não virem que eu estou com uma voz meio bizarra em algumas partes, é normal, tá? O programa de gravação bugou meu áudio de vez em quando, não se assustem. Fala galera, tá começando mais um vídeo do game Pokémon Island, um fangame aí pra PC. E o passado do nosso capítulo entre o Donphan, e agora eu tenho uma notícia pra vocês, mano. Eles evoluíram, tá aqui o Altaria, level 38 já. E o Palheta, level 35 só. Mas tá aqui, level 38 com o Dragon Pulse, Dragon Breath. Vai ser um Pokémon com o Dragon, e temos também que tá aqui, cadê ele? Olha o nome, e é Dolphan. Opa, pera aí. Dolphan. No level 39, tá mais forte, né? Vamos ter que dar um Rollout Earthquake e Slam. Earthquake é o único golpe bom que ele tem, que eu acho que ele ainda foi ensinado por TM, porque ele não aprendeu nada, tá ligado? E temos aqui também, pera aí malandragem, pera aí. Pera aí. Temos aqui também esses Shallows que eu comprei. Caraca, que eu dei uma porrada aqui no negócio. É o que vocês me disseram, é que eu posso usar os Shallows, e já que eu vou passar todos os Pokémons pra frente, né? Passar pros outros jogos, eu posso usar esses Shallows em alguma futura série que eu vou fazer. Então, eu já comprei ele aqui. Ele é Lonely Stick Hold, e ele tem Mud Spot, Mud Lap, quer dizer, Mud Spot, Harden e Water Pulse, né? Não vou usar ele, claro. Mas ele vai ficar por enquanto aqui no lugar do Corfish, né? Porque, né, o eterno Corfish agora, lá da série de Pokémon Egglock. Então, vamos lá. Vamos aqui. Na, na, como que é o nome desse lugar? Na, 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 neste lugar aqui. Vamos pro próximo destino aqui, que é o, o, o Vale. Vamos aqui, vamos pro Vale, rapaz. Boa viagem, obrigado. Então, vamos que vamos. No Vale agora, nós vamos derrotar aqui. Vamos destruir geral. Ficou branco aqui, toda tela, não sei por quê. E tá passando o caminhão lá fora Eu já tenho o Launcher Que eu não lembro se eu comprei em vídeo Mas eu tenho aqui Launcher Cadê? Opa Aqui, Launcher Que é o Bargulho de De surfar, né? Surf mesmo, inteiramente surf Então, beleza Já lutei com os caras aqui de baixo Posso passar com essas meninas Já lutei também Então, a gente pode prosseguir o caminho Normalmente Deixa eu passar pra cá Pra ver o que tem pra cá Nada, né? Uma predra Deixa eu passar por baixo Passar por aqui Mais um Pokémon Salvagem Quer dizer, o primeiro Pokémon Salvagem do vídeo Vamos ver aqui Ó o Fempe Ó o Fempe Level 25 Femme Acho que é mais forte que o meu Quando o computador é meu Eu acho Nem que eu relaxo agora Deixa eu ver aqui Que nível que ele tava Quando o computador é diferente Vamos ver o que é bom aqui Vamos ver o que é o Fempe Smear Smear Level 26 e tal Era mais fortinho Eu sei que o Crobat Ele tá muito perto de chegar no level 40 Tá nada Não tem nada Ah, ele aprendeu Acrobatics Verdade Eu quero ensinar pra ele O Slut Bomb Mas eu vou ensinar ele só depois Que nós chegarmos, né? Na cidade Que nós passarmos Atravessarmos o portal Podemos liberar A outra A outro bagulho Cês me disseram também Que esse jogo aqui Esse jogo é longo Pra césar Esse jogo é praticamente Impossível de zerar Porque esses são Rangitos Muito rank Sério Cês me disseram que é muito rank Nesse jogo Porque eu não Que tipo Não tem um final Nesse jogo E vocês me disseram Que eu acabar esse jogo Antes de eu terminar Literalmente, né? Antes de eu ficar Acabar essa série Antes de chegar no rank final Porque é meio que impossível Que eu chegue no rank final Então eu vou Estipular aqui Eu vou acabar essa série Quando essa série chegar No vídeo de número 20 Beleza? Vai ser lá Onde eu vou acabar essa série Nem sei qual é o número Do vídeo que a gente tá Se eu não tenho contigo Fih Fih, meu irmão Então não quero revanche Então eu tô com vocês Aqui, rapaz Vamos lá E aí Bora batalhar Bora Será pra ter colocado O Donphan ali Nesse lugar Mas tudo bem Então Não sei o que é pra falar Esqueci 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 Vai lá Comeor up Tinha o talha Ah sim Eu vou acabar lá Lá pro nível Lá pro nível Lá pro vídeo 20 Nem nível Vai lá Vou acabar lá pro nível 20 Essa série aqui O nível de novo Lá pro vídeo 20 Era eu Esqueci Esse primeiro E Onde que ele aprendeu Porque ele aprendeu Porque eu antes nem havia tempo Não mais Lá pro nível 20 Eu termino essa série E se eu não Oh Fico free E se eu não tiver O meu Um lutador Que eu quero que seja O meu Meditate Eu fico só com 5 pokémons Eu acho que ia ser a única série Que eu ia ficar com 5 pokémons Tem o Troll E o Troll e o Sox Que são pokémons Que é maldade Que são pokémons Que eu posso Te dar algum breath Neles então Rock Slide Acho que não vai ser Pera aí 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 Então ele ou isso No combate Que eu acho que ele já morre Vamos ver se o Rock Slide Ah Rock Slide vai em geral Opa Boa 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 Tem 70 aqui Vamos ver quem que vem agora Na sequência Quem que vem É o Sharpiro O Sharpiro Teve Sharpiro é treta Rock Slide Que Pera Oh Foi critical Foi critical Focus Energy Então eu posso fazer o seguinte Eu posso me livrar do Sharpido com o Dragon Breath E o Camera Update eu vou ter que trocar Camera Update eu vou ter que trocar Porque Deu uma analigada no microfone Foi mal Porque ele não está dando certo aqui Vamos ter que trocar o Camera Update aqui Está passando mais um caminhão Meu Deus do céu Horro para passar Caminhão Dragon Breath foi aqui na cara do Sharpido Já derrotamos 449 XP Para cada um Take Down Aqui na força do Altaria Ok Levou um recoil Beleza Vai vir mais algum Não né A gente pode mandar o Dragon Breath nele E Um Bubble Bean Ou Brian Brian na força dele Não era para lindar com a Jet Ou em bola Não sei se foi em vídeo Faz muito tempo que eu gravei o último vídeo Não lembro Mas já foi Derrotamos o Camera Update aqui Beleza Belezura Quero chegar com o Altaria no nível 39 No nível de novo No nível 39 Caramajo Manjo Nois Aê Compate Cara cheio da gira Aqui Cheio da gira Compate Cheio da gira Mas peraí Deixa eu ver o que tem para cá Então Nada Porra Tem um malandro Aqui Calma Aê Cheio da gira Cheio da gira Faz sentido São Tanks É né Então é isso aí Então O que eu estava falando Tem o Troy e o Sock Que eu posso Ih Caraca Vou tocar Eu gosto de ter super efetividade Vocês sabem Desde o Firehedge Eu gosto de vencer os pokémons Com super efetividade Vamos lá O Don Fane O Don Fane tem super efetividade Aqui na bagaça Então Tem um Troy e o Sock Que eu posso comprar Lá na loja No mesmo lugar onde eu comprei Aqui o Meu Deus O Shellos Posso comprar eles lá Que são boas motores legais Mas eu queria Eu queria só ter pokémonos Até a região De De O que? Não sei De 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 Até a quarta geração Por que? Porque eu quero passar eles Se não tiver Agora eu esqueci Não sei Ah é o Ganger Mas ele tem levitate Ah meu Deus Eu tenho levitate Eu quero Esqueci Tomou Tô muito bom né Eu quero Ah tá Eu quero só ter pokémons aqui Até a Oitava Nada Caraca Oitava É lula Só ter geração De Sinô Só ter região De Sinô Eu quero ter pokémons Só até lá Por que? Porque eu quero Passar eles lá Para o meu serviço Do pokémon SoulSilver E fazer uma espécie De vídeo especial Com todos os pokémons Aqui Vencendo a gente Quatro de lá Então eu queria Ter os pokémons Destas gerações Por isso Então Homem de Etiana Eu quero esses pokémons Então eles não se aplicam Aqui Eu tô aplindo só Vamos mandar o Crobat Pra gente ver Como que funciona O Acrobatics Se eu não me engano O Acrobatics É um item carregando Aqui é tenso Porque é trenso Eu tenho o Probatics Que é super efetivo Mas é porque Ele é psíquico Ele é super efetivo Ah mas já foi Já foi Perdeu 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 Beleza Vinchamos aqui Eu usei Perdeu 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 Foi isso que eu falei Perdeu Deixa eu ver se temos Uma coisa aqui pra cima Usei Pokémon chavage Acho que eu tenho aqui pra cima Tem mais um skin Tem muitos skins Cara A gente tá louco Cara Foi muita treta Treinar esses dois pokémons Sério Muito difícil Muito difícil Eu só espero que o Meditrite Quando eu pego o Meditrite Se é que eu vou pegar O negócio é o seguinte De uma batalha Beleza É Quando eu pego o Meditrite Eu só espero Só espero Que ele não seja level baixo Porque mano É muita treta É o Maitinho Eu não tenho nada bom Contra o Maitinho Não tenho nada bom Contra o Maitinho Vai de Dragon Breath Dragon Breath Dragon Breath Dragon Breath Dragon Breath Ai Critical Hit Vai Eu dei o Santos Agora Vai Cadê uma Ai Aqui Machoke Machoke Pode deixar aqui Pode deixar aí Que ela tem Aerowace Não sei se vai ser suficiente Pra matar numa só Mas bora de Aerowace Nele Não foi numa só Não esperava Que fosse Machoke usou low sweep Não é muito efetivo Ainda mais porque eu sou Eu fui critical Tá ligado Ainda mais porque eu sou Dragão E Voador Não dá Aerowace aqui Beleza Derrotamos o Machoke É Stabby Mas o Stabby do Altaria Não é tão forte Só o Dragão O Dragão do Altaria É forte Mas o A parte voadora Do Altaria Não é uma grande coisa Ainda bem que eu estou com o Crobat Porque o Crobat Realmente é um propão bom Como o Smash Havia me disse Kiosuke Isso não é muito legal É Kiosuke Kuebal Kiosuke Ok Intimidou Chegou intimidando Mas vai perder Vai levar o Bubble Beam Na fuça Bubble Beam Aqui No Krokerak No Krokerak Aqui Beleza Meu empodão Também é um propão Muito bom Gostei bastante dele Forte pra cacete Mas o Kiosuke aqui Dei sorte em nada Meu filho Os Pokémons Esqueciam o Ball Rapaz Não tem nada Só o Contenador Só o Contenador Ok Um Gliger aqui Já tem Lá na minha Gliger Na verdade É o Gliger que veio Lá no Pokémon Esteio Que eu vou ler Pra Gliscor É isso mesmo Tá quase level 39 O Malandragem Aqui do Altaria Ah Malandragem Ela é fêmea Ela é muito feminina Pior que o Altaria É bem feminino Tem um Monkey Aqui Sai Monkey Como é que seria uma boa de lutador Mas eu já tenho o Primeape Lá do Lá do 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 Estou com essas letras escutadas ai no vídeo E ai? O que é que é? Tem um Cuebol aqui, e ai Cuebol É muito engraçado batalhar com o Palermas Ah é Palermas, então vai ver o que é Palermas Ok, vamos andar aqui com o Tyson Tyson, tem um Grimer Pois é né, achei uma boa estar com um Dolphin de novo Vai pra batada Rafa porrada lá Rafa porrada Ok, beleza, Sludge Esse é o golpe, eu quero ensinar um Sledge Bomb E ai, agora eu me perdi Mas um desses dois golpes eu quero ensinar pro Crobat Por que ficar sem um Venenoso no meu caso Venenoso é muito bom contra o que? Venenoso é bom contra o que? Oh shit, eu sei que contra a Fada é bom Mas nesse jogo não tem Fada Caraca, não lembro Magma, pode deixar Não lembro contra o que? Venenoso é bom, eu fiz o Ray aqui Caraca, tem que ter alguma coisa Contra a planta, eu sei que é Contra a planta é ótimo O que é bom? Ah, não é bom não, porque eu não tenho Eu tenho pouca mão de fogo Mas eu preciso de algo que seja counter de elétrico Na hora que eu for enfrentar com uma mão d'água Não tem nada que é bom contra a água É, não tem nada que é bom contra a água Gravesh Gravesh, eu fico aqui aqui Creme tudo Take Down na minha força Meu tom foi preciso de um move set mais legal Eles só tem o Deki O Deki né Aí rapaz, só tem o Take Down e Earthquake se não me engano Que é de porrada mesmo O resto, o resto não tem mais E não, mas que pouca XP rapaz Que pouca XP mano Que pouca XP Deixa eu ver aqui pra cima Tem mais um kuebol aqui, eu não sei por onde que eu tenho aqui Batalha, ok, batalha Não sei por onde que eu tenho aqui É o caminho de fim Esse aqui é o Daisuke É tudo japonês né Tudo japonês Tudo nusleaf aqui Altaria, Altaria Você vai fazer a festa hein Ó Ice Beam no curso dele Que é super efetivo Ae, Kit Call Nem precisava eu acho Tudo bem, level 39 pra Altaria É Nui Level 39 aqui Beleza Oh, Dragon Damage Mas não Competitivamente seria legal né Mas... Pra jogo não precisa Primeape Primeape Eu também quero pro batido em XP Né Ele, O'Donpha E o Altaria Que tão fracos pro mundo Olha que estranho O Crobatica é aquele pokémon O Crobatica Deu muita treta pra Inai No começo Meu Deus Foi muito difícil Mas agora ele tá se mostrando um bom pokémon Mas mesmo assim já tá um nível abaixo Olha que legal Super efetivo Mas bem que é um nível abaixo né Mas que isso achou Ok 925 de XP Coral Dash Que vence Deu meu dinheiro aqui 1.700 e POP Galera ganha muita grana aqui né Sensacional isso O mundo pokémon é cheio de grana Todo mundo é bom Dando um salário bom aqui Pra compartilhar ali Pra postar nas batalhas Porque você não sabe isso que acontece Você pega o seu pokémon Meu Deus Eu tenho um pau no microfone Você encontra um treinador ali Você joga o seu pokémon Joga o pokémon dele E aposta quem vai ganhar E o ganhador leva a aposta toda né mano É isso ai E o cara perder sete mil Sete mil não Mil setecentos e pouco Numa luta Não tem nada pra cá Azeem 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 Lá pra baixo Não tem nada Tem mais um Gligar Gligar que é um escorpião de asa Morcega e escorpião de asa Morcega e escorpião de asa Morcega e escorpião de asa É meio estranho É um escorpião de... É um morcega e escorpião Pronto Tem nada pra cá é sério 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 Tem nada carinho Vou salmão trap E tem trap Ok Mais um pokémon Sovagem Fempa já tem Sai né Fempa É a Fempa Senhora Fempa Senhora Fempa Ok Sai Fempa Eu escrevi quando tava treinando aqui Que aparece muito Fempa e fêmea cara Eu acho que é mais normal aparecer fêmea do que macho Acho que o macho é mais raro E eu catei logo macho Logo de cara também Não que faça diferença Mas tipo Veio raro logo de cara pra mim É Tem um bagulho pra usar surf Será que eu preciso... Pô Tem um cara ali pra dotar Vamos montar com aquele malandagem ali Que é um cara de dispersão XP não Tem o Spunk aqui Que é o pokémon que não pode parar de pular Coitado senão ele morre É Cês sabem dessa história O Spunk é um pokémon que Se ele parar tipo Lá ele morre Por causa do batimento cardíaco dele Alguma coisa assim E aí tio Ah mas tio Vem cá Aê mano Não sei o que É importante saber fazer porra É sério Eu tenho uma bicicleta Não tenho mais Mas eu tinha uma bicicleta Eu gostava de andar É legal É a Tina Tina que dá essa chuquinha aqui Me enche estranho no cabelo Ai não É a otária É a otária não é isso Vamo lá Vamo lá Vamo Vamo Eu lembro que quando eu tava Quando ele era sua blu Que eu vinha treinar mano Eu lutava com ele Caraca Esse aqui é o pokémon Eu falei então Eu vinha lutar com um cara Que tinha um Skarmor Fazer revanche né Pra ganhar XP E eu nunca ganhava cara O bicho chato Aquele Skarmor ali Olha o bicho Que é um pokémon legal O Skarmor é um pokémon Que eu tenho vontade de treinar algum dia Já vai chato Tinha um Skarmor Era um pokémon que eu tinha vontade Que eu tenho vontade de treinar algum dia Eu acho legal ele É um pokémon Da hora Sei lá Vamo ver se quando eu fizer O pokémon Emerald Que lá tem Skarmor né Ou é Claro que vai ter um Skarmor Vamo ver se lá eu treino no Skarmor Se bem que deve ser um bicho difícil de treinar em Emerald Porque ele é um pokémon se eu não me engano Que você só encontra lá pro final Tá ligado? Olha minha filha Vem cá Tá batata rápido É nóis Ele é um pokémon que eu acho que só encontra lá pro final do jogo É meio difícil né Opa Então é o Minji Tá ligado Minji vou tá ligado pra você Mas depois na magdana Ok Ice Beam Foxta Zenert E tem Popper Ice Beam Eu não sei o que Foxta Zenert faz Nada né Ok Super defetivo E já mano Mas vocês só tem um pokémon Porcarina Deixa eu ir embora Minji você é totalmente diferente do que Minji Vou usar o Lѕn aqui Vamos lá. Yeah, let's go. Ó, a musiquinha, a musiquinha editada. E aí tio? Vamos lutar aqui, vamos lutar. Tem muita galera aqui, né cara? Um garfo de ganhos nesse lugar. É o lutador não, é o nadador Domon. Que tem um homem bonito, Domon, ok. Aí ó, viu o que eu falei. Pokémon de água, não tenho resposta com Pokémon de água. Vamos lá, Dragon Breath. Dragon, Pokémon Fusion. Ok, Dragon Breath. Puxaria que foi fácil, puxaria que foi mole. Dunclet. Seria muito bom na vez agora, né cara? Como seria bom? Como seria bom, mas eu vou continuar, né? Porque não tem que ter. Entendi. É o Dunclet aqui. Ah, meu Deus. Dragon Breath, Dragon Breath, Dragon Breath, Dragon Breath. Não é Dragon Breath que tá cheio, né? É os gopis que não tem animação, tá ligado? Acho que a única coisa que eu não gosto muito desse jogo aqui é que não tem animação. Os gopis. Gostaria muito de ver as animações, né? Se bem que, no jogo original não tem tanta animação. Mas tem pelo menos um. Um ficha, uma coisinha ali diferente aparecendo aqui. Claro que nos novos jogos tem, né? Um pouco mais se movimenta, eu faço. Mas é que, velho. Que nem isso, tem. Ih, qual é o Fruits? Eu sou um Pokémon da hora, cara. Gosto bastante do Fruits, eu também. Gosto mais do Weezer, pra falar a real. Mas eu acho que é por causa do anime, né? Então... Deve ser por conta do anime mesmo. Que eu gosto mais do... Oxe, eu vim pro lugar errado. Não era pra ter vindo pra lá, não. Não apareceu um Pokémon Sovagem na água, não. Ok, deixa eu ver o que tem aqui pra cima. Deixa eu ver o que tem aqui pra cima. Ô mãe, que caraca. Tem uma Tiazine ali que eu posso batalhar. Deixa eu lutar com a Tiazine ali. Ô mãe, já me viu? O que foi? Beleza, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Com ela. Eu nem li o que ela falou, mas não importa. Tudo bem. É quem? É a Maia. Maia. Meu Deus, Maia. Meu Deus, Maia. Ô Maia, não. Dragon Breath aqui, né cara? Goldinho. Nova Hell. Water Pulse. Cara, vai ser tenso. Vai ser tenso. Eu preciso urgentemente de vantagem contra a água. Não, você bate não. Aí... Dragon Breath, beleza. Quem vem agora? Chega, chega lá. Quem é Storm? Eu percebi, galera. Ele é psíquico, né? Percebi que no vídeo passado. É... Nos dois últimos vídeos, eu não me engano. Dei uma parrada. Foi mal. O áudio tava atrasado. Isso é porque eu tava gravando com o Action. E o Action, ele... Acontece isso, cara. Nossa, dá muita raiva disso. Nunca mais vou gravar com o Action. Na vera. É muito bom negócio. Não sei porque. Ele ficou assim. Com o áudio atrasado. Com o Flint, ótimo. 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 Bite que já é. Eu tô me assustado. E aí, ficou desse jeito. Né? Não sei porque. O áudio é desse jeito. Agora que eu tô gravando com outro... Outro gravador, eu espero que seja consertado. Eu espero. Vamo lá. Vai que não vai fazer muita coisa. Tudo bem, vai. Caralho, fica muito acrobatic isso aqui. Confuge. Ai, mano. Bom, se bem que... Ainda bem que não é Stab, né? Se fosse... Tá uma ferradinha. Acrobatic isso aqui na fuça dele. Beleza. Ótimo. Vamos, vamos, meu... Todo mundo aqui por baixo mesmo. Vamo levar o time dela no Crobat. O Crobat é aquele aqui. Foi o crítico bonito. Esse crítico eu gostei. Não sei se mataria numa só. Acho que provavelmente não. Tem um outro Stary. Stary eu acho que não é Psychicão ainda. Vamo testar Bite. Não. Tem Swift. Swift não é muito bom contra mim. Vamo mandar mais um Bite dela. Bite aqui. Beleza. E aí. Level 40 pro Crobat. Togepi. WTF, Togepi. É na Misty por acaso? Sei lá. Vamos continuar. Não, pera aí. Continua. 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 Manda o Togepi ali pra nós. Togepi. É a Corbetic isso na fuça dele. Porrada na cara desse bichinho pequenininho bonitinho. Só que não, né? Isso é uma coisa que eu acho bizarro em Pokémon. Que você tiver um pokémonzinho pequenininho ali frágil. Claramente se você tocar nele ele cai. Havia um morcegão. Desse tamanho aqui. Com quatro asos. E dá essa porrada na cara do Togepi né cara velho. Que sacanagem. Uma das coisas sacanagem de Pokémon. É. Oh tá aqui. Como que eu chego ali? Quero chegar ali. Quero chegar ali. Aqui fora de onde eu vim. É verdade. É o Buiza. Buiza é legal. Buiza é legal. Buiza é legal. Mas é claro que eu não sou um este da vida. Se eu pegar um pokémon eu vou evoluindo. Então. Nunca o meu Buiza vai ser eternamente um Buiza. Só dá pra conseguir. Ah. Ah meu deus. Olha o pokémon que eu falei que dá para o pokémon muito agora. É. Meu deus. Sai Fluxo. Você seu filho tá me incomodando hein. Você seu filho tá me incomodando. Me vai embora. Me vai embora. É isso mesmo. É bom. Pra cá né. Um lugar que eu posso ficar. Dá pra pegar um. Uma Pokébola. Uma Pokébola. Uma Pokébola. Pega Pokébola. Agora que eu pensei uma coisa. Nada. Eu ia pensar uma coisa. Eu ia falar. Ui esse aqui é mais fácil com meu filho. É. Eu já ia pensar. Cara. Eu nunca vi um Pokémon Água e Lutador. Mas eu sou burro. Existe sim Pokémon Água e Lutador. Quem manja deve saber de que eu tô falando né. Polerat. Água e Lutador. Não é? Claro que existe. Mas que mano. Acaba nunca esse lugar né. Acaba nunca. Tem outro FEMP aqui. Sai FEMP. Acabei de encontrar você. Você vem aqui me afortunado de novo. É o mesmo FEMP. Se não me engano. Macho e Lutador. Mesmo FEMP. Mesmo FEMP. Vem cá filho. Viu? Se não me engano. Não há nada melhor que pegar lá na tua bolsa. Ah. Coisas bem melhores. Mas bem que pega lá na tua bolsa. Fica livre. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Eu acho arriscado atacar. Curbate aqui. Deixa eu arriscar. Vou tentar. Mas não tem nada que é bom. Confiso Ray. Ah. Viado. Viado. Vou trocar. Vou mandar o Curbate. Vou arriscar. Curbate. Pera aí. Come around. Ah não. Preciso arriscar não. Come around. Vai lá. Beleza. Exercises. Não é muito fininho. Opa, eu mandei o Lepapu, não sei querer. Mas é o suficiente aqui, level 41 pro Camarot. Acho que o Camarot é o meu Pokémon. Não o mais forte, mas junto com o Impodum, cara. Os dois estão ali, palma a palma. Eles são muito fortes os três. Os três são muito bons, cara. Se eu não achar mais de 50. Quer dizer, eu estou gostando de treinar todos. Até agora, nem muito isso aqui. Só a Blush, só a Blush é muito ruim. Depois que eu evoluir pra Altar, ele ficou bom. O Donphan, ele é bom pra caramba. Forte, né? O dano dele é gigantesco. Só que ele não aprende nada, cara. O maior problema dele é que ele não tá aprendendo nada. Ele tem aquele Earthquake porque ele sai por TM. Mas eu sei que o ataque dele é gigantesco. Então ele mata os Pokémons que ele não é forte. Tipo, com o Jago, ele consegue matar numa só. O Earthquake. E tem isso porque o golpe é forte, né? Mas o Pokémon também é muito forte. Então, o cara já me incomplou, tá ligado? Então, ele... Ele é bastante forte. Só que ele não aprende nada. O maior problema dele é que ele não aprende nada. Dudu, ok. Eu tenho vantagem. Com esse Pokémon aqui. Que é o Ice Beam. Esse Ice Beam é justamente por conta disso, né? Pra eu poder vencer os Pokémons voadores. Porque eu não tinha nada contra o voador. Então, o Ice Beam é justamente por causa disso. Magneton. Trocaibus. Trocaibus aqui. Eu acho que eu posso... Que ele não flutua. Apesar dele estar ali, né? Flutua. Ele não tem Levitate. E o Ice Beam. E o Ice Beam. Magneton aqui. Earthquake nele. Lock on. Pra mirar em mim. Earthquake é certo. Exatamente. Certo. Level 30. Tá ficando mais forte a galera aqui. Tá ficando mais forte aqui. Level 40. Tô estimado level 40. Venci o Healy. Healy. Pedala, Robinho. Pedala. Tem muitos ciclistas aqui diferentes, né? Meu Deus. Não tem noção. Ó, tem nada aqui. Ah, meu Deus. Vou ter noção. Não tem nada. Cara, eu espero que todos os caminhos levem ao portal. Por que, né? Por que, mano? Eu já me despecei muito aqui. Eu não sei nem mais onde que eu tô. Nem mais vou passar se eu tentar. Não, mentira. Eu acho que eu sei só. Tô lá. Tem uma pedalista ali. Pedalista sim. Eu não tenho um pedalista. Não é mais igreja. É pedalista. Ok, man. Que apareceu. Eu não sei quanto tempo de vídeo que tá. Deixa eu dar uma olhadinha. Vocês vão ver aqui o bagulho aparecendo. Ou não, né? Porque o bagulho não gosta de aparecer. Olha. Ele é do mal. Ele não gosta de aparecer. Mas deixa quieto. Deixa quieto. Ele não gosta de aparecer. Ele é tímido. Ele é tímido. Ele é tímido. E a minha filha luta comigo aqui. Ah, meu Deus. Quais são os seus passatempo? Gravar vídeo. É meu passatempo. É isso que eu tô fazendo agora. Tenho uma ideia. Ok. Colt. Colt aqui. Rufflash. Rufflash. Caraca. Eu nunca vi esse Pokémon assim. Hachum. Essas coisas. Ouvi. Bom, se eu vi não tô lembrando. Mas o Icebead já foi o suficiente pra derrotar ele. E agora eu tenho que receber o Ponyta. Ponyta aqui. Ponyta aqui. Ponyta aqui. Ponyta aqui. Ponyta aqui. Ok. Numa sorte. Tô falando de um Pokémon muito forte. Nem sei esse Bryne muito forte. É um Pokémon forte Bryne? Não sei. Não sei. Não tô muito por dentro dessa... Escrevinha. Lux. Lux ou eu tenho resposta? Tem resposta. Tem resposta. Tem resposta. Tem resposta. Claro que eu tenho resposta. Colt. Ponyta aqui. Ponyta, meu garoto. Manda o seu Lux pra nós. Ponyta aí. Rapaz. Intimidente. Rafa. Rafa. Crack aqui no... Ok. Beleza. Ponyta. 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 Ok. Coitinho XP. Não tô a Blue. Vamo fazer, né? Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer. Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer. Altara versus uma Blue, cara. Ela tá com uma Barrel, se não me engano, Altara. Acho que ela tá com uma Barrel que previne contra o Burn. Mas ninguém... Dá Burn, se for como uma. Ponyta. Ice Beam aqui. Ice Beam no sua Blue. Ok. Level 40? Acho que não. Se for como uma da boca XP aqui. É. Ainda não. Uau. É, garoto. Todo mundo se surpreende. Não leva a mal o que eu tô falando, hein. Pera aí, rapaz. Eu quero passar pra cá. O que tem? Ai, meu Deus. Tem muito caminho esse lugar, hein. Não tô gostando esse aqui, não. Gostando esse aqui, não. Um lugar gigantescamente de grande, cara. Aqui, ó. Espinda. 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 Sai da frente de espinda. Lógico que o vídeo é até gigantesco. Mas vamos. Quero ir até o final do... Do... Desse lugar, cara. Não quero deixar pra outro vídeo, não. O que eu fiz lá com a caverna de gelo. Né. Harikin, gente. Harikin. Harikin. Harikin é interessante. Harikin, gente. Eu gosto. Harikin, gente. Eu gosto. Vamos deixar pra quando eu pegar o meu stat, né. Por enquanto, eu não tô precisando. Por enquanto, o jogo não tá tão tenso assim. Eu acho que é porque eu fiquei muito tempo só com dois pokémons, né. No caso que eu fiquei muito tempo só com o Piplup, né. E o Zubat. Fiquei muito tempo só com os dois. Os dois comeram muita XP. Ganharam muita XP sozinhos. Aí. Todos os outros. Eu não gosto de deixar os outros, assim, sabe. Desbalanceado, né. Então. Sempre quando pegava um pokémon novo, deixava no mesmo nível. Sempre quando pegava um pokémon novo. Deixá-los aqui. E eu acho que o mais fácil de fazer isso foi o Númio. Por incrível que pareça. Ele era muito fraquinho antes de virar com o Rupt. Eu concordo. E malandragem. E aí, rapaz. Iiiiiiii. Malandragem. Malandragem. Então, Rupt. Vai lá. Quero testar seu Rock Slide. Se bem que não vai vir animação nenhuma. Vocês entendem. Quero mandar aqui a Thunder Punch. Não afeta. Ah! Não afeta. Rock Slide aqui. Errou. É. Errou. Saber que tem errado. Aqui né. Amparos aí né. Ah! Que louvo né. Com o Rupt. Que Rock Slide aí. Com o Rupt é nóis. Ih! Não mata não. Mata Spark. Errou rapaz. Errou. Você erra daqui. Olha lá. É nóis. Beleza. É nóis. 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 Quanto treinador. É tudo diferente né. Se seguisse. Não tem nenhum igual. Tem um filho aqui. Pô. Só porque eu tirei. Sacanai. Sacanai. É nóis. É nóis. É nóis. Não é muito efetivo. Porque eu sou metal né. É água bradinha. Opa. Levei. 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 É nóis. É nóis. Foda. 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 Sacanai. Ah. Ele é terra também né. Quer dizer. Ele é elétrico também. Não sei. É arriscado. É arriscado. Acho que ele é elétrico e água se não me engano. Eu bicho. Não tenho certeza não. Aí vamos ver. Tem levitate. Tá ligado. Levitate. Troca. Pera aí então. Vambora. Troca. Trocando, trocando, trocando. Olha, tem só rolando, rolando. Será? Será que eu? Isso. É só isso dando, cara? Sério? Really? Agora ele vai ficar dando... Opa, isso aí foi melhor. Essa não é muito frotiva. DonFan. Ror, bye-bye, ror, bye-bye. Rolando, derrotei. Levou embora, levou embora. Beleza, DonFan, isso aí. DonFan, meu garoto. Levou embora, vence o Tony. Beleza. Droga, torne, droga, torne, você me doeu Ah, você não tem nada pra rocar Galera, eu já me perdi nisso aqui Então eu vou deixar isso aqui pro próximo vídeo Eu não sei onde que eu tenho que ir Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like Por favor, isso que ajuda pra criar mais divulgação do canal Se não forem inscritos, se inscrevam Pra receber vários vídeos aqui do canal Geralmente, ultimamente eu tô fazendo Muitos vídeos de Rupert Bom porque Tava fazendo uns outros jogos aí Umas outras séries de jogos diferentes De novo esse tempo também Eu já tava fazendo uma série de outros jogos aí Mas acabei meio que fazer de mundo Fazer eles, né Acabei não, não quero muito continuar Tomei sem graça Tô fazendo Pokamon, Pokamon gosta bastante de gravar Então talvez no meu canal assiste pro Youtube, eu não sei, acho que não Mas é isso aí, se você gosta de Pokamon Principalmente, dá uma olhada aqui no resto do canal Tem bastante coisa de Pokamon que eu já fiz Já fiz Pokamon FireRed, já fiz Pokamon Light Platinum Já fiz Pokamon, já fiz Pokamon Não, vamos tá com ele antes de alguma vídeo Já fiz Pokamon Light Platinum, já fiz Pokamon Sou Silver Terminei faz pouco tempo Tô fazendo Pokamon Island agora E comecei IceGrey Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece Eu já fiz O like favorito No próximo vídeo Curta minha página no Facebook Que tá aí na descrição Curta minha página no Facebook Que tá aí na descrição do canal E se você não sabe aí ó Escrevi um livro, se chama Lenda do Mestre Dragão É um livro de fantasia, de elfos, fadas, ogros, orcas Tudo aí Muita fantasia que você possa imaginar Que bicho que é esse Que bicho que é esse Que bicho que é esse Que bicho que é um golevisse Não lembro É um livro Eu vou mandar o Atari Que geralmente o dragão é bom quando é tudo Que bicho que é esse Ah, é esse bicho Ok, é esse bicho Dragon Breath nesse bicho Ficou paralisado, ótimo Esse bicho ficou paralisado Water Pulse na minha pulsa Ok, mais um nesse bicho Bicho feio né O que 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 é isso Não sei o que 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 é isso Era o estúdio Ok, bem que esse bicho que 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 é Então é isso aí Se você, ah, o livro é apenas 10 reais Está disponível na Amazon aí O link tá na descrição Se você não quiser comprar Pelo menos dá uma dita ali nos 5 primeiros capítulos Se você me ver Você me ver né Você ver se você gostou do livro aí você compra Né, rapidinho baratinho que fácil Então é isso aí Até o próximo vídeo Eu acho que eu vou continuar pra cá no próximo vídeo Até o próximo Opa, tem um item aqui Pera aí rapaz, pera aí Opa, opa, opa Aiii Até o próximo vídeo e foi Já conta que ele passou Oooo